e quatro notícias boas no meio de tanta notícia ruim né gente que a gente liga um rádio aí só escuta é pandemia coronavírus o que que vai ser da gente tu liga uma televisão o dia inteiro falando eu quero apresentar aqui gente um eu filtrei aqui quatro notícias que podem ser boas para o trabalhador que podem ser boas para o motorista e nos comentários a sua opinião se tu viu alguma coisa relacionada a isso e também saber a tua opinião motorista então deixa o comentário ali que eu quero saber a tua opinião já deixa um like no vídeo dá uma olhadinha no meu instagram que hoje de noite eu vou ter uma uma live falando sobre uma dessas quatro situações aí né com o meu amigo rj uber black certo então já me procura lá no instagram já procura o rj uber black que hoje a gente vai ter um dia às 21 horas uma live vamos lá então para o vídeo bora lá E aí pessoal que curte o canal Uber do Marcelo Uber fora da curva pois é pessoal meu nome é Marcelo Ribeiro motorista aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre a uma semana atrás a Uber me convidou para mapear as áreas de riscos antes de falar dessas quatro situações das quatro boas notícias poderia ser cinco boas notícias até porque quando eu quando se trata de segurança né os aplicativos me chamam para tratar de segurança eu sempre vou porque eu sei que eu sei como é trabalhar nessa situação como é a gente ter que lidar com habilidades lidar com pessoas com situações de riscos em horários locais de riscos então o que que acontece a Uber me convidou convidou o Fernando Floripa também quero mandar um abraço aí para o Fernando Floripa convidou o Fernando Floripa para que para mapear pontos críticos nas cidades ele fez isso lá em Florianópolis e eu consegui mapear aqui na nossa cidade em cerca de uma hora mais ou menos né uns 30 pontos bem críticos na cidade de Porto Alegre provavelmente o Uber vai estar chamando outros vamos dizer assim influencers ou representantes ou motoristas que rodam bastante nas suas cidades certo pessoal e isso é uma notícia muito muito interessante mas vamos lá eu quero falar das notícias da chamada do vídeo vamos lá primeiro lugar gente os bancos vão estar adiando as dívidas podem adiar as dívidas imagina só galera nessa época agora de crise que a gente não sabe que olha simplesmente aqui em Porto Alegre eu consegui rodar da zona sul a zona norte Porto Alegre em menos de 30 minutos coisa que é inadmissível numa quinta-feira no horário de pico gente caiu o movimento drasticamente não caiu 50% como eu pensava acho que caiu uns 90% porque porque ninguém mais está usando os aplicativos as empresas as fábricas todo mundo está fazendo home office trabalhando em casa só está saindo para a rua quem tem seu próprio carro olha só gente quem tem seu próprio carro e quem quer ir numa farmácia quem quer ir no mercado e quem tem que abastecer essa galera tá sim saindo de casa então gente primeira notícia boa que os bancos podem dar aí né mas olha a situação podem dar essa esse arrego vamos dizer assim né para quem tiver vamos dizer assim tiver o boleto e são os cinco maiores bancos certo que é Itaú Banco do Brasil Santander Caixa Econômica e Bradesco esses bancos aí podem estar dando esse arrego para quem tem seus boletos em dia então fica a dica aí certo segunda notícia interessante eu vou ter que mandar um abraço para o Fernando da movie que as vamos dizer assim as locadoras a movie partners vai estar dando um desconto de 100 reais por semana e seguindo a tendência das locadoras né no Brasil inteiro localiza a unidas estão dando um descontão para aquelas pessoas assim que para aqueles motoristas que tem seus carros locados com essas locadoras a mais tempo a a movie para vocês terem uma ideia vai dar esse desconto e eles têm carros com GNV e quilometragem livre muito boa essa iniciativa das locadoras eu quero mandar um abraço para movie para o Fernando da movie partners vai estar o telefone na descrição do vídeo também né e eu vou dizer para vocês gente eu fico preocupado pessoal muita gente dizendo se eu vou devolver o carro calma galera calma nesse momento que se as montadoras e os as montadoras desculpa as locadoras e os bancos estão dando esse arrego porque eles não querem perder os seus clientes os bancos porque não querem gerar uma bola de neve certo que não adianta eles continuar cobrando lá galera vai ter uma bola de neve cara não pode trabalhar não a mesma coisa que vai acontecer com as locadoras não vai adiantar as locadoras querer cobrar o motorista da mesma maneira como se ele estivesse rodando da mesma maneira não tá caindo 90% muitas vezes em determinadas cidades colegas ficando 10 horas para fazer 50 reais colegas do táxi a mesma coisa os colegas do taxista hoje encontrei um taxista quando fui levar o carro fazer a inspeção do GNV ele disse cara morreu o movimento se já já tava mais ou menos agora morreu o movimento então gente calma vamos tentar manter a calma vamos ver o que depois muitas vezes quando voltar terminar a crise que vai terminar isso vai passar gente fato todas as pandemias aconteceram passaram as crises passaram vai vai talvez demore um pouco mais mas vai passar certo então vamos manter a calma eu acho que não é assim se você acha que não vai conseguir honrar seu compromisso beleza mas no primeiro momento vamos manter a calma terceira notícia boa Uber e a 99 dando eu tô vendo que eu tô indo por ordem de importância na minha opinião né Uber e 99 vão dar um auxílio para aqueles motoristas que pegarem o coronavírus gente hoje eu vou estar discutindo com RJ Uber Black de um colega que recebeu mil e setecentos reais por ter pego por ter ter que ficar em isolamento olha só gente ele de repente nem pegou o vírus mas teve que ficar em isolamento o aplicativo dele foi desligado e o que acontecer a Uber pagou vai dar mil e setecentos reais o RJ Uber Black o Yuri né meu amigão Yuri as 21 horas hoje vai estar falando especificamente sobre essa situação como acontece porque a Uber vai pagar quais são os requisitos quais os critérios eu vou ser bem sincero eu não quero pegar doença nenhuma arriscar a minha família os meus idosos da família os os vô e as vós o sogro a sogra o pessoal que tem e olha sinceramente para mim não vale a pena dinheiro nenhum eu quero sinceramente prefiro passar as informações para vocês parei de rodar é a minha parte parei de rodar porque eu quero proteger a minha minha família acho que todo mundo deveria fazer a mesma coisa porque tá complicadíssimo sair para a rua para ficar se arriscando e gastando dinheiro certo então gente uma notícia muito boa na minha opinião Uber e 99 para aqueles colegas para aqueles motoristas que pegarem ou que tiveram que ficar afastado eles podem ganhar esse valor aí hoje o meu amigo vou estar nessa live no instagram tá gente vou estar falando sobre esse assunto aí também certo quarta notícia vou dizer assim ó por ordem de importância de relevância é a que o governo vai estar dando 200 reais de auxílio né gente o governo aquele que mais arrecada aquele que a gente que mais suga o nosso negócio vai estar dando para quem é profissional autônomo e aí nós motoristas também entramos 200 reais eu vou ser bem franco com vocês tá gente vai ter que somar né o desconto da 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 movie da da localiza com que o banco não vai estar me dando com esses 200 reais do governo resumindo a gente vai ter que aprender reaprender a viver nesse novo momento eu posso dizer alguma coisa para vocês pessoal é o seguinte muito cuidado para quem ainda vai continuar na pista muito cuidado porque porque em algum momento pode sim pode sim acontecer aquelas situações de assalto de problemas que a gente sabe que é que acontece muito cuidado não cuida muito filtro nos aplicativos porque que eu porque que eu sempre porque que eu resolvi trabalhar com outros aplicativos porque eu vi que cada aplicativo me oferecia um sistema de segurança diferenciado cada aplicativo tem um que mostra foto tem que mostra sua nota tem um que mostra isso tem um que diz exatamente para onde tu vai onde está pegando onde tu vai porque para poder dar esse tipo de orientação porque um dia podia ser que o tal aplicativo x não funcionasse muito bem e eu tivesse que estar no aplicativo b e hoje gente a gente não tem mais nenhum aplicativo hoje a realidade é que a gente não tem nenhum aplicativo ideal gente é que a gente nem saia as ruas muito cuidado muita calma nessa hora muita 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 calma porque vai ter assim vai ser uma fase bem complicada a gente não sabe quanto tempo isso vai durar mas o importante que na minha opinião isso vai passar certo pessoal vamos escutar os especialistas vamos escutar os estudiosos as pessoas que realmente sabem o que estão falando agora pessoal talvez seja o momento de descobrir nossas outras habilidades que a gente tem escondido cara que gosta de desenhar o cara que gosta de fazer alguma coisa mais tempo a gente vai ter para isso e talvez a gente tenha que descobrir outras habilidades até mesmo para ganhar dinheiro olhar para o lado ver o que que o mercado home office por exemplo oferece o que que como a gente pode ganhar dinheiro de outras maneiras como a gente pode ganhar dinheiro em casa como a gente pode fazer para trabalhar muitas vezes né ao criar algo que faça doer um pouquinho nossa cabeça nos tire da zona de conforto e de repente faz a gente ter outras fontes de renda certo pessoal daqui a pouco vou estar tendo novidades mostrando novidades e com relação a isso também ok pessoal um grande abraço até o próximo vídeo fora da curva